A polícia militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas ontem à noite em uma favela no bairro Antônio Palocci, zona leste de Ribeirão. Segundo a PM, o rapaz foi abordado próximo a um barraco, com mais de 50 porções de maconha escondidas na roupa. Com apoio do canil, a polícia achou mais 9 quilos da erva em um matagal. O suspeito disse não ser o dono dos tijolos. Ele falou que não mora naquele barraco, ele mora próximo àquele barraco e a droga que foi encontrada com ele pertencia a ele, porém ele desconhecia o que foi encontrado no matagal.